Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 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 alvoroçada e disse, retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo e começaram a caçoar dele, quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou, essa notícia espalhou-se por toda aquela região, palavra da salvação, glória a vós Senhor. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. De cem soldados, se chamava Jairo, então eu pego carona aí no meio. Aqui é aquela passagem que Jesus diz, talitacum, ou seja, menina levanta-te, então essa aqui é a passagem. E no meio do percurso que Jesus vai fazendo até chegar à casa de Jairo, ele encontra uma mulher que pretensiosamente consegue passar pelo povo e tocar a barra da túnica de Jesus. nesse momento ela foi curada de uma hemorragia, nesse momento Jesus percebe esta graça, essa cura que aconteceu e quando Jesus se percebe, saiu dele esta cura, identifica a pessoa, coragem minha filha, tua fé te salva. Nós estamos aqui num ambiente profundamente de fé, um ambiente profundamente de necessidade de Deus. necessidade do poder de Deus. Vejam, o nosso problema, geralmente se chama orgulho, se chama vaidade, soberba. em outros, traduzindo, achar que não precisa de Deus, achar que não precisa de Deus. E aí? Não, sou muito inteligente, sou muito inteligente, eu conheço, meu trabalho é fantástico, que eu sei fazer e ganho bem, para que eu vou precisar de Deus? A não precisão, ou achar que não precisa de Deus, é a maior idiotice, que nós podemos fazer. se nós respiramos, é porque Deus, continua, nos dá a graça de respirar. conheço um médico cirurgião, vamos dizer especialidade deles, não, médico cirurgião, que trabalha com oncologia, né? E ele, não acreditava em Deus, não acreditava, casou-se, teve filhos, e não continuava sem acreditar em Deus. Um dia, o filho, que ainda estava sendo gestado lá, neste filho, foi detectado, uma pequena anomalia, cirurgia, assim a gente pode dizer, no cérebro da criança, e, quando essa criança nasceu, de imediato, já fizeram a cirurgia na criança, para fechar o cérebro, fechar a casca crâniana, deixar o cérebro lá dentro, o que não comportava. E, aquela criança, passou, muito tempo, no hospital, entre a vida e a morte, entre a vida e a morte. A mulher dele, também, até, chorava muito, era uma situação que dava dó. Eles eram jovens. Seu segundo filho, estava daquele jeito? e, a avó, a avó do menino, teve uma ideia. Chegou para ele, e disse, meu filho, eu sei que você é ateu, mas, eu não sou. Permita, que eu, batize o meu neto? Ele ficou relutante, mas, ele, como médico, não acreditava mais, que o menino, iria viver. Tá, pode fazer, é a mãe, né, seja, a minha avó, a avó da criança, vá, faz, faz, A criança foi batizada, hoje. Todas as taxas, daquela criança, no outro dia, estavam, excelentes. Não foi assim, não, uma melhorou, uma outra, foi melhorando, batizou, hoje. No outro dia, todas as taxas, daquela criança, estavam, excelentes. em menos de uma semana, a criança voltou para casa, melhor, voltou não, foi para casa, que não tinha, saído do hospital. Esse médico, ele, teve que acreditar, que de fato, aconteceu uma coisa, que ele, muito inteligente, não podia, explicar. Aconteceu uma coisa, imediatamente, após o batismo, daquela criança. a avó, ou seja, a mãe dele, foi explicar, que quando, uma criança, recebe o batismo, ela, deixa de ser, apenas, criatura de Deus, e passa a ser, criatura, filha, também, filho, filha, de Deus. E aquela criança, que é filho de Deus, nela, habita, a Santíssima Trindade, nela, habita, Deus, e se falando, teologicamente, nós, habitamos, Deus, não é Deus, que vem, em nosso coração, e fica lá, esta é uma forma, pedagógica, de explicar, somos nós, que somos, inseridos, dentro, do poder, da graça, da presença, de Deus, Trindade Santa, Deus, Deus, da mesma forma, aqui, os dois, tiveram fé, a mulher, que tinha, hemorragia, que se lança, para pegar, no embanhado, da túnica, com, o próprio, centurião, que se lança, diante de Jesus, se humilha, diante de Jesus, o grande, centurião, que, centurião, é aquela pessoa, que tinha, cem, soldados, para mandar, ele, era responsável, por cem, soldados, aqui, ele, está fazendo, um ato, de profunda, humildade, ele, vai diante de Jesus, pedir, pedir, já, na primeira, leitura, acontece, uma coisa, tão bela, olha, olha o que o senhor, diz, para nós, em Euséias, eis, que vou, seduzir, levando-a, a solidão, onde, lhe falarei, ao coração, e, e aí, responderá, ao, compromisso, como, nos dias, de sua, juventude, nos dias, da sua, vinda, da terra, do Egito, eis, que vou, seduzir, Jeremias, diz também, seduziste-me, senhor, e eu, me deixei, seduzir, numa luta, desigual, dominaste-me, senhor, eu, desposarei, para sempre, eu, te desposarei, conforme, a justiça, conforme, a misericórdia, desposarei, na minha, fidelidade, ele, não só, está dizendo, que, precisa, que nós, tenhamos fé, tenhamos fé, que ele, tem poder, sobre nós, mas, também, ele está dizendo, também, ele está, colocando, para cada, um, de nós, se você, se deixar, seduzir, se você, se deixar, amar, se você, se deixar, ser levado, pela minha mão, eu, te levarei, a lugares, do teu coração, e falarei, e falarei, ao teu coração, meus queridos, irmãos, seduzir, se deixar, seduzir, Deus, te ama, e, e a prova, mais, concreta, deste amor, nossa, senhora, a qual, veneramos, com o título, de, senhora, do carmo, senhora, do monte, carmelo, senhora, que cuida, de nós, aqui na terra, e na outra dimensão, com Jesus, no céu, senhora, que cuida, de nós, que nos leva, para o Jesus, convido a você, meu irmão, minha irmã, a se deixar, levar, por Maria, a se seduzir, se deixar, seduzir, como é, que eu me deixo, seduzir, corre para Maria, como é, que eu faço, para que, eu possa acreditar, mais, corre para Maria, como é, que eu faço, para ser, toda, para ser, todo, de Deus, eis, Maria, toda, de Deus, se deixe, amar, se deixe, levar, para, Jesus, o filho, de Maria, que te amo, louvado, seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, eis, estre, eis, eis, eis,